Você conhece a origem do friendship do Shang Tsung em Mortal Kombat 3? Então fica até o fim pra ver um pouco dessa história. E aí pessoal, bem-vindos ao Arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima. É o seguinte pessoal, todo mundo que joga Mortal Kombat com certeza já jogou Mortal Kombat 3 alguma vez, ou então pelo menos já viu alguma coisa sobre ele. Bom, o fato é que ele é um dos jogos mais lembrados pelos fãs da série, e até hoje ainda tem muita gente que joga ele. Mas na época do lançamento, muita gente se perguntava o que diabos que era aquele friendship do Shang Tsung que ninguém entendia no que ele se transformava. Pois é isso que nós vamos ver nesse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve aí no canal que eu tô sempre trazendo aqui guias, tutoriais, notícias, curiosidades, lives, enfim, tudo sobre a série Mortal Kombat, e também ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Em abril de 1994, Mortal Kombat 3 foi lançado nos arcades com muita expectativa, fazendo um enorme sucesso em vários países. Mas a primeira revisão lançada, que era 1.0, abandonava os friendships e os babalites que tiveram uma boa aceitação no público em Mortal Kombat 2. Com o lançamento da revisão 2.0, muita coisa foi adicionada e também alterada, como os comandos de golpes que tiveram alterações em quase todos os personagens. Junto com eles, os famosos friendships e babalites foram adicionados ao jogo, trazendo mais opções de finalização para os personagens, claro, se cumprindo alguns requisitos durante a luta. Porém, uma coisa chamou a atenção do público, é que ninguém entendia o que era aquele friendship do Shang Tsung e no que ele se transformava. Na verdade, o friendship do Shang Tsung era um easter egg no qual ele se transformava em um personagem do game Just, que foi lançado em 1982 pela Williams Entertainment. Just colocava você no controle de um gladiador, montado em um avestruz e uma espécie de arena, no qual era preciso pisar na cabeça dos outros gladiadores para derrotar eles, e assim avançar para a próxima arena e logicamente ganhar pontos. Também era preciso ficar de olho nos ovos e coletar eles, antes que eles eclodam e criem novos inimigos para você combater. Já na opção de dois jogadores, o segundo player controlava um ganso ao invés de um segundo avestruz, mas que ainda se assemelhava com o design do avestruz com poucas diferenças. O jogo foi criado pelo então novato John Newcomer, que era um designer de brinquedos em Chicago antes de ingressar na Williams Entertainment. Ele abandonou sua carreira na produção de brinquedos por enxergar que os jogos eletrônicos seriam o futuro do entretenimento. John percebeu na época que os jogos espaciais estavam cada vez mais comuns entre os arcades, e decidiu que o Just deveria ir em uma outra direção e ser mais fantasioso para tentar se destacar, e pegou como uma das inspirações o filme Flash Gordon. E deu certo. O jogo fez muito sucesso na época justamente por causa da proposta diferente e bizarra de se controlar um avestruz e um ganso. O jogo teve uma distribuição de mais de 26 mil unidades de arcade na época, e é citado pelo Guinness World Records como o 69º jogo de arcade mais importante em impacto técnico, criativo e cultural. O enorme sucesso do jogo rendeu uma continuação em 1986, e até mesmo uma máquina de pinball inspirada no jogo. Com a junção da Williams Entertainment com a baile Midway, John Newcomer começou a trabalhar em outros jogos, junto com nomes já conhecidos dentro da Midway, inclusive trabalhando na programação do Super Hight Impact, ao lado do Ed Boon que também teve as músicas produzidas por Dan Forden. Como uma forma de homenagear o produtor, a equipe de Mortal Kombat 3 resolveu acrescentar no jogo um easter egg de Justy justamente em forma de friendship para o Shang Tsung. Curiosamente, o jogo também faz uma pequena aparição em Mortal Kombat 11 na Arena Retrocade, onde vários arcades da época da antiga Midway estão espalhados pelo cenário. Por mais que o jogo pareça bizarro para os dias de hoje, é inegável a verdade de que ele fez história na época, e foi inspiração para vários outros produtores de jogos. Um jogo que foi desacreditado pelos próprios diretores e funcionários da Williams, mas que reverteu a situação e fez de John Newcomer um importante designer de jogos da sua geração. E aí, você já conhecia essa história do friendship de Shang Tsung em Mortal Kombat 3? Ou então, já jogou o Justy? Deixa aí nos comentários para a gente ir conversando e debatendo sobre o assunto, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like para fortalecer e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho